Boa noite, um bom início de semana também. E me conte, por gentileza, que casa é esse, porque o sujeito passa atirando em um condomínio aqui no centro da capital, né, Beira Mar. É óbvio que ali tem câmera pra tudo quanto é lado. A cada dois passos que você dá, quatro câmeras já te filmaram. E agora, quem foi, disparou e por que atirou contra a fachada desse condomínio? Alis Amaro, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Noto, boa noite pra você, pra quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Isso é o que todo mundo quer saber, viu, Zanotto? Ainda é um mistério pra polícia quem passou na Avenida Beira Mar Norte na madrugada desta, segunda-feira, por volta da 1h40 da manhã, e efetuou disparos, viu? A gente pode observar aí nas imagens, né, a fachada do edifício toda estilhaçada, uma fachada de vidro. Esses disparos atingiram pelo menos dois edifícios, Zanotto, e diversos veículos que estavam estacionados ali na Avenida Beira Mar. Bom, Zanotto, a polícia, por enquanto, não conseguiu identificar ao certo quantos disparos foram efetuados, porque ele foi feito de dentro de um carro que passou ali na frente desse edifício, na altura do edifício Panorama. Aqui, a Avenida Beira Mar Norte, uma das principais avenidas de Florianópolis, né, uma das mais movimentadas também. A polícia confirmou que não houve troca de tiros e ninguém foi atingido. Mas fica esse mistério. As câmeras de segurança, sim, já foram, né, as imagens pegaram aí, flagraram a placa do carro, inclusive, e agora a polícia vai investigar quem foi o autor destes disparos e qual seria a motivação. Por enquanto, tudo é um grande mistério. A polícia abriu um inquérito na tarde desta segunda-feira para apurar aí essas informações, já coletou as imagens das câmeras de segurança, enfim, depoimentos que agora vão fazer parte aí desse inquérito para desvendar esse mistério, né. Não é comum acontecer isso, uma região nobre da cidade, então, de fato, pegou todo mundo de surpresa. E agora, a gente vai ficar de olho acompanhando esse caso para saber mais detalhes, viu, Zanotto? Certo, Alis Amara, agora a produção aqui do Cidade Me Avisa no Ponto Eletrônico, que você tem informações também de um outro caso, mas é de furto na Beira Mar, é isso? Porque semana passada a gente mostrou, acho que foram dois flagrantes, um da PM e o outro da Guarda Municipal de Florianópolis, de sujeitos que estavam furtando bicicletas. E o caso que você tem do que é, hein, Alis? Bom, Zanotto, é um furto de um apartamento que estava sem o dono, né, o dono não estava no momento em que o furto teria acontecido. A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência, o 4º Batalhão da Polícia Militar, o comandante Diogo Cidral, foi até o local aí com a sua equipe para atender essa ocorrência de furto. Quando chegou no local, o apartamento estava com sinais de arrombamento, mas o dono não estava no local. Então, a Polícia Civil e também a Polícia Científica isolaram o local e agora também vão investigar. Também é um grande mistério, viu, Zanotto, porque não se sabe aí se o que teria sido levado, né, quais objetos teriam sido furtados, justamente porque o dono não estava presente para dar essas informações. A Polícia Civil também está investigando esse caso, agora o fato é que a Avenida Beira Mar Norte tem sido alvo aí, né? Final de semana foi bastante movimentado aí para o crime aí nesses últimos dias. A gente também vai ficar de olho nesses desdobramentos para entender o que pode ter acontecido aí nesse apartamento. Foi no primeiro andar em que essas pessoas entraram, não se sabe também ao certo quantas pessoas participaram desse furto, mas também imagens de câmeras de segurança vão ajudar a polícia aí nessas investigações, Zanotto. Na imagem aparece pelo menos três indivíduos e fica o alerta, né, porque é a facilidade que chama a atenção, né? Como eles conseguem pular rapidinho o muro ali, a cerca de vidro, ó, e já tem o acesso interno, e o apartamento no primeiro andar facilitou a entrada desses criminosos. Alis Amaro, muito obrigado pelas suas informações, uma ótima noite para você e até a próxima, Alis. Boa noite para você, Zanotto, e para todo mundo ligado aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Obrigado, Alis. Daqui a pouco, grafite.